pelo menos iniciar partidas juntos. Qual foi a intenção a partir desse momento? A intenção é simples. Eu ia colocar o Mike para dobrar juntamente com o Reinaldo, já que o Palmeiras estava criando as situações maiores dele de gol pelo lado esquerdo da nossa defesa. Ia dobrar a marcação. Aí, no momento que eu falo que os dois não têm condições de jogarem juntos, no início de uma partida. No início fica difícil, porque a característica de um e do outro não é correr atrás do lateral. Mas tem circunstâncias que eles podem jogar juntos, sim. Faltando, por exemplo, como hoje, 15, 20 minutos. É uma coisa. Outra coisa é você começar com os dois no início do jogo. Principalmente você tendo os laterais do Palmeiras que apoiam bastante. Não adianta colocar um meia para correr atrás deles, que eu perco a qualidade deles para correr atrás do lateral do adversário. Então, tem horas que você pode arriscar. Como eu já tinha feito contra o Fluminense, como eu fiz hoje. Tem horas e horas. Renato, a questão da tática defensiva foi contra o Fluminense, mesmo repetida contra o Palmeiras hoje. Mas o Grêmio sofreu muito. Foram 36 finalizações do Palmeiras por um gol, mas também pela competência do Martezinho. Mas 36 finalizações do Palmeiras. Você pretende ainda a manutenção desse esquema tático, talvez com outros jogadores, para as próximas partidas? Ou hoje talvez tenha sido o final dessa questão mais defensiva? E o Renato, a partir contra o Juventude, os próximos jogos opte por começar com outro esquema tático? Não, eu já havia falado para o grupo que dependendo do jogo, dependendo do adversário, dependendo do que a gente precisa, eu sempre vou colocar uma equipe em campo. Então, não é fácil. No último jogo, por exemplo, a gente jogou com a mesma equipe contra o Fluminense. Hoje nós fizemos uma boa partida, conseguimos um bom resultado, mesmo jogando no Maracanã. Hoje nós sabíamos que sofremos, até demais. A gente pegou um adversário, como já falei, brigando pelo título, um adversário com muita qualidade, mas tem horas que tem que saber sofrer. Então, infelizmente, não deu certo hoje o nosso esquema, mas como estou te falando, já falei para o meu grupo. Tem horas e horas para jogar de uma forma, tem horas para jogar de outra forma. Agora a gente tem o Juventude dentro de casa, e provavelmente é óbvio que a gente vai mudar a nossa maneira de jogar, até porque jogando em casa, em frente à nossa torcida, a gente precisa da vitória. Com certeza a gente vai colocar uma equipe mais ofensiva. Renato, queria que, claro, você falasse da importância desse jogo contra o Juventude, que se olhar a tabela, é melhor hoje pontuar contra o Juventude, que é um candidato ao rebaixamento, do que com o Palmeiras, que está na ponta de cima. Então, a importância vai ser muito grande. Com certeza vai ter uma mobilização aí, depois da data FIFA. E também queria que falasse da intensidade que o Palmeiras colocou hoje, porque o torcedor pergunta muito para nós jornalistas a diferença da intensidade do Grêmio nos jogos com o adversário. Está certo que qualidade não se discute também do teu elenco com a do Palmeiras, mas hoje briga por uma situação diferente na tabela, e eu sei também da questão da parada que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, por causa das enchentes, mas a intensidade é algo que chama a atenção do torcedor. Aquele leigo que não acompanha o vestiário, nunca chutou uma bola. Tem horas que, por exemplo, hoje o Palmeiras, um adversário com uma qualidade muito grande, o adversário que está acostumado a jogar numa grama sintética. Eu sei que hoje a gente não fez, principalmente no segundo tempo, uma grande partida. Mas é o que eu falei, tem horas que tem que saber sofrer. Tem horas que tem que respeitar também muito o adversário, como eu já falei. É uma qualidade muito grande. É muito fácil também você estar brigando pelo título, você joga bem mais leve, livre e solto, do que você toda hora tendo uma pressão muito grande para entrar em campo em busca do adversário. Então isso faz uma diferença muito grande. No momento você está com confiança para jogar. Outra coisa é você entrar com confiança para jogar. Outra coisa é você entrar sempre pressionado. Então fica difícil. Mas a gente precisa melhorar. Lógico que a gente sabe que a gente precisa melhorar. Mas também tem que, como já falou, que eu não quero tocar ser repetitivo em alguns assuntos aí, procurar agora na data FIFA treinar e buscar uma vitória diante do Juventus. Renato, é claro que você falou que você ia fazer as trocas já, já estavam programadas algumas trocas, você já explicou, teve que mudar de ideia. Mas vendo o jogo, a gente tinha a impressão de que o gol do Palmeiras iria sair. Embora as suas trocas já estavam programadas, você muda efetivamente o time depois do gol do Palmeiras. Você não esperou demais para fazer essas trocas? Não dava para mexer no time um pouco antes, ameaçar um pouco o Palmeiras, segurar essa bola um pouco na frente para segurar o ímpeto? Sim, eu concordo contigo, mas aí a moeda tem os dois lados. Poderia ser perigoso, porque eu teria que abrir o meu time. É óbvio que o Palmeiras ia tomar mais cuidados, mas um ponto para a gente aqui estava de bom tamanho, porque a gente sabia que mais cedo, independente da minha equipe que estivesse em campo, o Palmeiras iria deixar espaço para a gente, porque o Palmeiras só tinha um resultado hoje, ou a vitória ou a vitória. Eu sei que eles jogaram muito mais do que a gente, principalmente no segundo tempo, criaram muito mais, tiveram várias situações de gols, o Marquinhos estava numa noite feliz, mas é aquilo que eu falo, a gente tem que saber sofrer. A gente estava sofrendo. Infelizmente, no momento que a gente estava pensando em colocar a equipe um pouco mais para frente, nós tomamos o gol, e aí eu fui mais do que nunca obrigado a colocar a equipe. Aí o Palmeiras também se retraiu, mas ele se retraiu também porque ele já tinha feito um gol. Estava na nossa frente. Então, não pense que, mesmo com as trocas que eu iria fazer, o Palmeiras iria se retrancar. Até porque ele precisava da vitória. Hoje, um resultado negativo para eles. Provavelmente, eles iriam dar adeus ao título. Então, eles continuaram na briga. Infelizmente, para a gente, a gente já sabia que ia ser um adversário perigoso, um jogo muito difícil para a gente. Não deu. Como falei, aproveitar a data FIFA agora, treinar e buscar a vitória diante da Juventude. Obrigado, Renato. Obrigado a todos. Está aí, Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho falando sobre essa derrota do Grêmio no Allianz Parque por 1x0. Confesso que eu, pelo menos, não consigo entender bem a frase soubemos sofrer, né? Futebol tem que saber sofrer. O Renato hoje recitou essa frase três vezes, pelo menos na entrevista. O que é saber sofrer, Alex? Você sabia sofrer em campo? Porque saber sofrer é o seu goleiro tomar... fazer 15 defesas, você tomar 35 finalizações e o seu goleiro fazer 15 defesas no jogo, isso é saber sofrer ou é contar com a sorte? Porque não tem como. 35 finalizações é muito difícil, muito raro ou quase impossível você não sofrer um gol. Não, nesse sentido, sim. Mas o entendimento é você saber passar pelo momento do sofrimento, aquele momento que você não domina o jogo, né? O entendimento é mais por isso, mas é comum todo mundo usar essa questão de saber sofrer. Mas é saber jogar o jogo no momento que você está pior. Só que assim, se for pegar dessas finalizações, é lógico que a maioria foi ali nos últimos 25, 30 minutos. 35 minutos, né? Vamos falar o segundo tempo, que ele mesmo teve a leitura. Lógico que o primeiro tempo o Grêmio conseguiu já marcar um pouco mais, atrapalhou um pouco mais, só que o Grêmio, esse do ano passado, desse ano, tem tido essa inconstância fora de casa. No primeiro tempo foram 11 finalizações, no segundo tempo, então, 24. E com muito mais perigo também ainda, né? Queira ou não. E teve aquela do Grêmio, do Vila Sante, que foi uma chance claríssima, né? Na verdade. Mas o primeiro tempo, dá pra ver ir do Grêmio no jogo, o Palmeiras que estava errando bastante. Enfim, acaba um jogo desse jeito pra você falar assim, pô, a gente estava sabendo sofrer? É lógico que não. Você estava sofrendo porque você não estava conseguindo não sofrer, né? Não passar por esse momento ruim. Eu acho que o que aconteceu com o Grêmio é que essa inconstância, até pra cumprir função defensiva, você pode ver quantos lances desse, lógico, pelo talento do Estevão, mas não poderia o Grêmio ter deixado em momento nenhum o Estevão gostar do jogo. É fácil? Não é fácil, é óbvio que não. Muito difícil. Mas falo de novo, é 80% das chances do Palmeiras saem do pé dele. Quando ele joga e joga nesse nível, sai realmente do pé dele, que é normal. Nenhum outro jogador que estava em campo ou até que no Brasil consegue realmente criar situações, são muito poucos. e no time do Palmeiras o Estevão é esse ponto. Então, quando ele tira e deixa somente o Reinaldo, é uma covardia, cara, deixar um marcador sozinho esse tempo todo com o Estevão e ainda que ele foi embalando, né, cara? Ele foi crescendo durante o jogo. E é natural que quando o time vai sentindo que o menino está bem, ele leva vantagem em todos os lances, a bola vai cada vez mais pra ele, né? Porque faz parte do entendimento do jogador dentro da partida aproveitar o momento daquele cara que está destruindo o adversário, né? E ainda sobre...